Eu ouvi o silêncio falar Que casas tão cheias abrigam a solidão Eu senti medo, mas não vi nada Por onde deve estar sobrevoando esse dragão As ruas vazias sem ninguém por lá Varandas tão cheias de tristeza Calma aí, o vento diz que vai passar No horizonte o sol ainda brilha Por trás do medo existe um lugar de paz Além das nuvens densas Existe um céu azul que eu voarei Montado no dragão Eu ouvi a saudade batendo a porta Deixei entrar Então chorei Quis correr Me lançar no abraço Que o dragão fez favor De apartar Mas em breve eu sei que vou sentir Outra vez A alegria que vem do teu calor Calma aí O vento diz que existe amor No horizonte o sol ainda brilha Por trás do medo existe um lugar de paz Além das nuvens densas Além das nuvens densas Existe um céu azul que eu voarei Montado no dragão No horizonte o sol ainda brilha Por trás do medo Por trás do medo existe um lugar de paz Por trás do medo existe um lugar de paz Além das nuvens densas Existe um céu azul que eu voarei Montado no dragão Mato um tempo Mato um tempo Obrigado.